Fala galera, aqui é o Abut e eu tô aqui de volta, mas de volta, de volta, de volta com essa gameplay aqui de Superspin.io Que eu já fiz um, dois vídeos e agora eu tô no terceiro vídeo com 11 mil pontos, vou matar esse cara, boa! Com 11 mil pontos dominando aqui o jogo galera, dominando muito esse jogo, eu tô dominando o jogo desde, deixa eu deixar o Abut pegar ali Tô dominando o jogo desde o vídeo passado, no primeiro vídeo eu comecei a conseguir chegar, sei lá quantos pontos 5, 6 mil pontos, não, no primeiro vídeo eu consegui chegar a 6 mil pontos, mas eu, daí eu acho que eu fiquei primeiro no primeiro vídeo já, não lembro No segundo vídeo eu consegui chegar a 11 mil pontos e agora no terceiro vídeo a gente vai tentar pelo menos chegar a 15 mil pontos galera E tem muito Ab jogando ó, por exemplo, Ab Abut e eu aqui em primeiro lugar, o Unnamed que tá em segundo lugar, ele tá usando a skin Ab também E o Heistan com 7.554 pontos também tá usando a skin Ab, por que tá acontecendo isso? Porque a gente não tá batalhando um contra o outro, os Ab's respeitam os Ab's, então por isso que tá 3 Ab's no ranking galera Que legal, tô muito feliz com isso, vou pegar esse cara aqui porque ele não é Ab Ó, Bauer também é parceiro, quem usa a skin do Bauer, o Bauer pra quem não sabe é meu amigo O canal dele tá na descrição, desce ali e tem meus parceiros, o canal do Bauer eu acho que é o primeiro link na descrição Tá escrito Bauer, clica lá, se inscreve no canal do Bauer, ele faz vídeos igual eu, o canal dele é muito bom galera É dessa skin aqui ó, B de Bauer, respeito demais a skin do Bauer E a gente tá com 12 mil pontos galera, que legal, 12 mil pontos, tô muito feliz com isso Será que aquele 1, olha tem 2 1 1 1 ali hein galera Será que é um bug ou é a B ou é alguém que não é a B, tem que ver, tem que ver isso Meu, legal demais galera, legal Ó uma boot gamer ali, sem a skin, respeito também você, eu não vou acertar Outra boot gamer ali, ah seu viado, matou a boot gamer Enquanto isso, nosso amigão ali ó, crescendo que só Ele e o Anemid, 2 a B Meu, que legal, queria tirar um print com os 3 Um do, podia dar pra conversar aqui nesse jogo, imagina Mandar mensagem, ô Anemid, ô Heistan Cola aqui pra gente tirar um print cara, sabe Meu, ia ser demais, dá pra tirar um print e os 3 gigantão do lado do outro Só que, se a gente acabar se acertando, vai virar uma batalha de gigante aí E vai acabar que vai morrer todo mundo Eu vou ganhar porque eu tenho mais pontos Só que eu vou perder muito ponto também Só que depois eu vou recuperar, mas eu não quero matar os ABs galera Quem é a B é parceiro, esse ABC aqui não é a B ó Ou é, será? Sei lá, morreu Ai que legal galera, que legal E o que eu expliquei no vídeo passado Os grandão não tão dando muito ponto Quem dá mais ponto é os menores, por exemplo, até uns 500 pontos Até mil pontos Porque como eu tenho 13 mil pontos Eu mato os grandão, parece que não dão tantos pontos Tanto ponto Igual eu matar os pequenos Tipo esse cara aqui, sabe Mas, também dá Mas olha isso Eu tô pegando um monte de massa E mesmo assim, ó Não tá pegando muito Não, dá licença Bauer Não vem pra cima de mim não, cara Senão eu vou acertar você Opa, tosse E galera, quem assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Clã AB dominando o ranking Clã AB dominando o ranking Porque tá Eu, esse cara aqui que é o Heisten O Unnamed em terceiro lugar E eu 3 AB no ranking Que é o outro aqui É o Unnamed aqui E o Ele quer me acertar, será? O que ele quer? Caraca, quase bati nele Alala, cara Que legal, velho Um salve pra você Você é parceiro demais Unnamed Podia estar seu nome aí Pra eu mandar um salve certo Eu acho que ele queria Bater em mim, galera Porque as vezes ele quer sair Daí ele quer dar os pontos Aqui pra mim Mas não foi isso que aconteceu Que legal 9 mil pontos O cara tá crescendo muito E eu tô eu aqui Com quase 15 mil pontos Galera Um salve ali pro Pasto Que tá usando a skin Do Abush Gamer também A gente vai aqui Em busca dos 15 mil pontos E vamos fazer o seguinte Vamos bater aí Uma meta O primeiro vídeo Foi 1.200 Segundo vídeo 1.500 likes Nesse vídeo 1.700 likes Galera Vamos ver se vocês conseguem Se vocês vão dar essa força Pra gente bater 1.700 likes Nesse vídeo Ó o Jerry Vamos pegar o Jerry Jerry, 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 Jerry Jerry, Jerry Pô Galera A vantagem de ser grande É que você acerta Ó De longe Agora bugou Mas de longe Você consegue acertar o cara Bem de longe Então meu Não Azul Um salve pra você Azul Olha que engraçado O nome do cara é azul E ele tá usando uma skin rosa Quem vai entender né Só Só a galera aí Que assiste o canal Abush Gamer Muito obrigado Muito obrigado Ó Tava com 16 mil pontos Agora já tô com 15 Porque é bem difícil É bem difícil Manter os teus pontos Quando você tá gigantão É bem difícil Porque você viu O Racing tava com 11 mil pontos Saiu do jogo Liberou todos os pontos Ó vou pegar esse cara aqui Liberou todos os pontos E eu peguei todos os pontos dele E não peguei nem mil pontos Na verdade Não sei o que acontece É um sistema do jogo Senão Você morria um gigante Você ia pegar Você já ia tá com 15, 20 mil pontos Ia conseguir 15, 20 mil pontos Muito rápido E eu acho que ia lotar o server Então eles fazem isso Já pra ter pouca gente gigante Será que nessa gameplay A gente consegue chegar a 20 mil pontos Galera 20 mil pontos Eu nunca vi Não Talvez eu tenha visto Um cara com 30 e poucos mil pontos Porque Não lembro se era 30 e poucos mil pontos Mas esse cara Conseguiu muito ponto Se for mais de 20 mil pontos Nunca tinha visto isso Mas eu acho que teve um cara Que conseguiu 37 mil pontos Eu não tenho certeza disso E quem não é inscrito Galera Quem não é inscrito Se inscreve no canal Vamos tentar chegar A 100 mil inscritos Esse ano ainda Esse ano ainda Galera Por favor Vamos tentar chegar a 100 mil inscritos Eu queria receber A placa do youtube De 100 mil inscritos Se vocês me ajudarem Vai ser muito bom Eu vou ficar muito feliz Então Quem não é inscrito Se inscreve aí no canal Vamos tentar pegar 100 mil inscritos esse ano Beleza Vamos tentar pegar Vamos tirar um print aqui Galera Print screen Tirei um print aí Pra simbolizar É um momento raro É um momento raro Eu tô muito feliz Galera Tô muito feliz Mas vamos tomar cuidado Pra não ficar sem mexer no mouse Porque esse jogo Tem um sistema aí De 20 segundos Eu acho Se você ficar 20 segundos Sem mexer no mouse Vai aparecer um negócio Aqui na tela E Você vai ser deslogado E você vai perder Tudo que você conseguiu Vai ter que começar Tudo do zero Galera Vai 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 O cara corre E esse cara aqui Esse cara tá grandão 400 pontos É esse que eu vou pegar Foi Foi Meu Deus Galera Olha o GG ali Um salve pra você GG Com a esquina do Boot Gamer E aquele 3-3-2-4 ali O cara colocou Um número de telefone No nome dele Esse cara tem muita Credividade Vamos ver se ele é a B Ou se ele não é a B Se ele não for a B A gente mata ele Vai 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 Esse aqui é a B Não é a B Foi Agora eu vou pegar Foi Ah moleque Dá licença Deixa eu pegar 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 Olha Só que eu perdi muito ponto Eu tava com 17 mil Não vale a pena Bater nos grandão Galera Não vale a pena Bater nos grandão Olha isso Eu tava com 17 Quase 18 mil pontos Eu matei o grandão ali E E eu não Consegui recuperar Os pontos que eu tinha Então O que vale a pena É a gente matar Os de 300 pontos 400 500 Eu acho que até mil pontos Mais que isso Não vale a pena Galera Não vale a pena Ó Esse daqui Deu muito mais ponto Do que O gigantão lá Que morreu É engraçado Isso é engraçado Eu não sabia disso Até o vídeo passado Eu descobri isso Eu acho Ó Esse de 100 pontos Aqui é perfeito Pra gente matar Perfeito Ó Esse daqui também Ó Perfeito A gente vai pegando Todos os pontos dele E a gente não perde Muito ponto E Ó lá Esse cara tem 200 pontos E é perfeito É perfeito pra crescer Galera Ó É perfeito pra crescer Esse cara aqui É perfeito pra crescer Esse cara aqui É perfeito pra crescer Ou não é Eu acho que é galera Eu acho que ele é perfeito Pra crescer Então Até uns 1500 pontos É bom galera Mais que isso A gente vai perder Muita massa E vai acabar Nem Nem crescendo Nem tendo os pontos Aí que você perdeu 18 mil pontos Nossa galera 18 mil pontos É muito ponto Eu tô muito grande Ó o 1 ali Eu não sei se é ele Que tava com esse aqui Porque deu um monte de cara Com esse nome Vou matar você Ai meu Deus Esse cara aqui é bom Esse cara aqui eu vou pegar 2000 pontos Galera Foi Nossa Olha isso Perdi muitos pontos Eu não vou mais matar Esses caras gigantes Galera Eu não vou mais matar Esses caras gigantes Olha isso Perde tudo os pontos Perde tudo Por que que é isso Não tô noção disso Por que que é isso Por que que é isso Você Mata o cara De 18 Não Você mata o cara De 2500 pontos Vai pegar a massa dele Você perde mais do que ganha Não tem graça isso não Galera Vou matar só os pequenininhos Agora Abaixo de 1500 pontos Eu vou matar Abaixo de 1500 pontos Fechado Abaixo de 1500 pontos Senão Eu não vou conseguir Nunca chegar a 20 mil pontos Nunca 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 Aquele cara Deixa pro cara Ali matar Deixa pro cara Ali matar Deixa Vai lá Vamos ver a batalha Vamos ver a batalha Ha ha Moleque Boa moleque De ver a batalha Aí do AB Com o cara De 3000 pontos Matou com um hit Só galera Matou com um hit Só que lembra Que ele tava com 11 mil pontos Agora ele já tá com 10 Isso é o ruim Desse jogo Batou num grandão Bateu num grandão Perdeu mais pontos Do que vai ganhar Nada a ver Nada a ver Cadê 20 mil Cadê 20 mil Cadê 20 mil Cadê 20 mil Ai caraca Olha o tanto de pontos Que que é isso Ah ele saiu do jogo Galera Ah não Galera Ele saiu do jogo Galera Pô cara Ha 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 Mas ele ficou aí Quase mais de uma hora Uma hora jogando comigo Muito obrigado A Yanname De não sei quem é você Mas comenta Aí embaixo Nos comentários Quem é você Muito obrigado Fiquei muito feliz E você vai me proporcionar Vai me proporcionar Os 20 mil pontos Daqui a pouco Você vai me proporcionar 20 mil pontos Muito obrigado Muito obrigado Olha isso Olha isso Olha isso Tamo quase Tamo quase Tamo quase Tamo quase Tamo quase nos 20 mil Tamo quase nos épicos 20 mil pontos Comenta aí embaixo Além da nossa palavra chave Que eu não vou falar agora Porque quem ouviu ouviu Quem não ouviu não ouviu mais Comenta aí embaixo Quantos pontos Vocês conseguiram fazer Aqui no Super Speed Ponto e Oro 5 mil pontos 5 mil pontos 10 mil pontos 20 mil pontos 20 mil pontos Muito obrigado Muito obrigado 20 mil pontos Galera 20 mil pontos Demorou Uma hora e meia Para eu conseguir Demorou bastante Demorou bastante Ó Mil pontos Eu bati Não perdi nenhum ponto E conseguir pegar Aqui uns 500 pontos A metade do que ele tinha E é isso O jogo é isso O objetivo do jogo É esse Você ficar grandão E sair matando Todo mundo Tô muito feliz Tô muito feliz mesmo Demais Esse jogo Demais Muito legal Tamo quase nos 21 mil pontos Ficou 2 3 Eu vi 3 4 Não Ficou 4 3 AB Bastante tempo Comigo no ranking Mas tinha muito AB Jogando Viu jogando Viu ali Abut 50k Falou Deve ser o Abut Entrou Jogou comigo Eu não matei Eu bati alguns Sem querer Mas não foi de propósito Eu fico muito feliz Com isso galera Muito obrigado Pelos 50 mil inscritos Muito obrigado Mesmo Eu tô muito feliz E esse ano A nossa meta É de 100 mil inscritos Pra eu tentar Receber A plaquinha do youtube E ter o canal Com aquele Vzinho De canal Verificado Que seria O reconhecimento Do youtube Reconhecimento Do canal O que vocês Estão me ajudando Muito a conseguir Eu tô muito feliz Eu só tenho a agradecer Vocês A gente vai chegando Agora a 21 mil pontos E eu vou encerrando Esse vídeo Por aqui E essa série De 3 vídeos Até chegar A 21 mil pontos Viu Se eu continuasse Eu ia conseguir Ficar mais tempo Mas faz mais de uma hora Que eu tô jogando Aqui E eu vou matar Esse cara aqui Faz mais de uma hora Que eu tô jogando É muito legal Só que chega uma hora Que a gente vai cansando Vai cansando Vai cansando Galera Só tenho A agradecer vocês Só tenho a agradecer vocês E outra coisa Que eu quero dizer Tudo isso é pra você Que chegou até o final do vídeo Outra coisa Que eu quero dizer É que eu tô investindo Muito no canal Eu investi bastante Aí no canal Eu agora Tô começando A gravar vídeos Uma qualidade Melhor Se você assistiu Os últimos vídeos Você tá vendo Que a qualidade Tá muito mais bonita E meu 22 mil pontos Eu vou ficando Por aqui Galera Muito obrigado A quem assistiu Vamos bater Aí uma meta De 1700 likes Comente a palavra-chave Comente Quantos Quantos de pontos Você já conseguiu chegar Aqui no Do superspin.io Só vou matar Esse carinha aqui Mas galera Muito, muito obrigado Quem assistiu Aquele abraço Me siga nas redes sociais Pra não perder Mais nenhum vídeo Ativa o sininho Pra você Quando sair um vídeo Você recebe no celular Já assiste o vídeo Muito obrigado Aí quem assistiu Aquele abraço Valeu E tchau